Arrancou a vida profissional de forma tímida, ainda em 2004, quando se aventurou na condição conjunta do Vocema TV, ao lado de Manuel Luiz Gorcha. Quase 15 anos depois, Cristina Ferreira tornou-se uma autêntica senhora da televisão e, sem tapas na língua, não tem dúvidas de que o sucesso que atingiu é fruto do seu próprio trabalho. A apresentadora do programa da Cristina, da CIC, cancelou-se de vez das críticas de quem diz que só subiu na carreira à custa de Manuel Luiz Gorcha. Em entrevista à TV Guia, Cristina Ferreira reconheceu que, quando se estreou no Vocema TV, em 2004, foi-lhe ao lado de um homem que comunicava em televisão há 20 anos, mas garantiu ao mesmo tempo que soube crescer e ganhar o seu próprio espaço até estar totalmente equiparada com o agora rival das manhãs da televisão portuguesa. O próprio Manel disse-o várias vezes, isto é uma aprendizagem comum. O Manel do Vocema TV não existia antes. Fomos os dois que criamos o programa. Ele deu-me e eu dei-lhe muito, começou por explicar a nova estrela do candalbo Pinto Balsemão. Depois, foi mais longe e recordou-te, antes da criação do formato que ainda hoje figura nas manhãs da TV, Gorcha estava numa posição frágil. Estava lá na TV há dois anos sem conseguir ganhar com o Olá Portugal. A passagem da RTP para a TV e ainda não estava a correr bem, referiu à apresentadora, que ao contrário do colega de profissão soube impor-se na SIC desde o primeiro dia. Recorde-se que nos nove programas já apresentados num novo canal, Cristina superou-se a Gorcha em todos eles. Por esse motivo, confiança não lhe falta. Vão conhecer-me sem ter ao lado o homem com quem cresci na televisão. É como sair de casa dos pais. Mas a maior parte das pessoas percebe que não tenho nada a provar. Não caí aqui de paraquedas.